Na frente Júnior Santos, é esperto, é rápido, ganhou na marcação do Zé Ivaldo, tenta chegar na área, Tiquinho tá pedindo a bola, é pro Tiquinho, GOOOOOOOL do Botafogo! Dessa vez não consigo passar pelo Lucas Romero. Ramiro, na frente com o William, Arthur Gomes chegando na área, Rafa Silva também, cruzamento, Arthur Gomes de cabeça, a bola explodiu, no Mateus sobrou, Lucas Silva de campeão! GOOOOOOOL! E recua com o Zé Ivaldo. Lucas Silva, investiu na esquerda com o Marlon, Mateus Pereira tá mais atrás, querendo o bola pra ele de campeão! Eita, Gatito! A Rosa hoje ficou no banco. Lucas Romero, William, Rafa Silva, outra vez o Mateus Pereira tá lá na área, tá por lá também o Arthur Gomes, cruzamento, Arthur Gomes tenta tocar na bola, pro gol! Vira com o Arthur Gomes! Olha o posicionamento dele, tenta ganhar da marcação, entra com o gole e tudo, Gatito alega que ele toca com a mão, você vai ver mais uma vez, cruzamento do William, Arthur Gomes chegou, e vamos ver mais uma vez, no primeiro momento ela bate no braço, aparentemente do ponte, e depois bate no Gatito, e bate também, tá comunicando que o gol está anulado, Mateus Delgado Candançã anula o gol do Cruzeiro, é pra ele, pro Ramiro, cruzamento, Bastos de cabeça, chega na bola o Arthur Gomes, Bastos mais uma vez, mata no peito, põe no chão o William, novo cruzamento agora na segunda trave, Gatito um tapa na bola, Mateus Pereira, voltou e a bola distribui a bola, bota lá na esquerda com o Hugo, aí o Tiquinho Soares, saiu da área e tocou bem com o Hugo, o Matafogo chega bem, bola tocada pra água, desvio de letra, na sequência a bola pra fora! Entendo até que o elenco desse ano é superior ao elenco do ano passado, tem um jogador que lá está, quem tá lá na direita, o Jefinho passou pelo goleiro, tocou, vai ali pro golaço! Foi o Barbosa que era titular da equipe do Botafogo, aí a bola do Marlon pra área, Matheus Pereira, pro Lucas Silva, Matheus Pereira, ia pintando o golaço, tentou o domínio, vai para o golaço, a Silva! Danilo Barbosa tá lá na área, Luiz Henrique, Savarino, suas opções pra bola aérea, vem a bola no alto, vizinho de cabeça, Danilo! Danilo! Encarar a marcação do Matheus Ponte, deixa pro Marlon, fez o cruzamento, tira de cabeça, afasta o Danilo Barbosa, Meris, zagueiro do Cruzeiro, tá lá no ataque, deixou pro Willian, vem a bola rasteira, não toca o futebol! A turma que saiu do banco tá resolvendo, olha a bola do Willian, rasteira, passa por todo mundo, não passa pelo Rafael Elias, que toca e deixa o Gatito sem ação! Pum! Pum!